Na manhã deste sábado 30 de setembro, uma colisão entre um carro e um caminhão terminou em morte em São Paulo. Um veículo GM Onix com placas de Lucélia São Paulo transitava no sentido Pacaembu a Adamantina, quando colidiu lateralmente no último semireboque do caminhão rodotrem com placas de Morro da Fumaça Santa Catarina e, posteriormente, colidiu frontalmente com um caminhão Mercedes-Benz com placas de Irapuru São Paulo. O condutor do Onix era Vitor Takara, de 24 anos. Vitor veio a óbito no local do acidente. O condutor do caminhão Mercedes-Benz, um homem de 40 anos, foi socorrido e levado ao pronto socorro de Adamantina com ferimentos leves. Segundo informações do portal Folha Regional, Vitor trabalhava em uma empresa do segmento de produtos agrícolas e estava morando há pouco tempo em Adamantina. O corpo de Vitor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML de Adamantina. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte e prestaram homenagens a Vitor. Você acompanha o canal e ainda não é inscrito? Ou é a sua primeira vez aqui no canal Radar do Vale TV? Diariamente, nós trabalhamos para levar até você informações, principalmente notícias envolvendo o trânsito no Brasil. É o nosso jeito de informar e alertar a todos sobre o perigo do nosso trânsito. E o nosso trabalho só é valorizado quando você curte nosso vídeo e se inscreve em nosso canal. Assim, fortalece e valoriza o nosso trabalho. Então curte aí e inscreva-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho